Música 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 E aí Aplausos aplausos aca aplausos aplausos Eu não sei se você já me apoiou, eu não sei se você já me apoiou, eu não sei se você já me apoiou. Obrigado. 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 Ele é um fã, dá um sinal, você vai fazer mais um seu chique, eu vou fazer mais um sinal de vocês, e não vai ter mais uma avó. Oh, ai, está bom! Você vai fazer mais um joengo no chique, você vai fazer mais um sinal de vocês, você vai fazer mais um sinal de vocês. Eu vou fazer mais um sinal de vocês. Eu vou fazer mais o que vocês podem fazer. Eu vou fazer mais um... Vc especialista que a Pau Vc, segura Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai.